Com a palavra para as nossas funções de segunda-secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior, a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, servidores e servidoras. Ata da 19ª reunião extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 17 de julho de 2024, presidência do deputado João Vítor Xavier. Às 10 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem à reunião a deputada Leninha, os deputados Duarte Bechira, Antônio Carlos Arantes, João Vítor Xavier, Adriana Alvarenga, as deputadas Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, deputado Arlen Santiago, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Betão, Binda Ambulância, Bosco, Carlos Henrique, Charles Santos, Coronel Sandro, doutor Maurício, Elismar Prado, Enes Cândido, Gil Pereira, Gustavo Santana, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, a deputada Lohana, o deputado Lucas Lasmar, as deputadas Lute Falcão, Macaé Evaristo, Marli Ribeiro, o deputado Mauro Tramonte, a deputada Nayara Rocha, e os deputados Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, professor Cleiton, Rafael Martins, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, e Zela Viola. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Adriano Alvarenga, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, determina, seja realizada, seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde em 19 deputados, número insuficiente para a continuidade dos trabalhos, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Beatriz, sem discussão à ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo corresponde a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos autores inscritos para o grande expediente, pois, como temos acordo de líderes, não teremos o grande expediente. Portanto, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma o despacho anterior e determina que o Projeto de Lei nº 2.574, de 21, do deputado doutor Jean Freire, seja distribuído também à Comissão de Desenvolvimento Econômico em razão de sua natureza de matéria. Assim, fica o projeto distribuído às Comissões de Justiça, Direitos da Mulher e Desenvolvimento Econômico, sendo mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência informa e foram aprovados conclusivamente nos termos para o único do artigo 103 do Instituto Interno, nos requerimentos 7630, 7640, da Comissão de Segurança Pública, 7641, 42 e 44, da Comissão de Meio Ambiente, 7648, 51, 7756, a 7758, e 7756, a 7762, da Comissão de Trabalho, 7653, e 7655, da Comissão de Defesa do Consumidor, 7656, da Comissão de Transportes, 7657, 59, 60, 62, 64, a 70, 74, e 76, da Comissão de Educação, 7679, a 8183, 88, 90, 97, a 7702, 704, 707, 810, a 813, e 7.816, da Comissão de Saúde, 7.719, 21, 52, 54, 76, a 88, da Comissão de Direitos Humanos, 7.763, 64, da Cultura, 7.794, da Agropecuária, 7.795, da Pessoa com Deficiência, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Cultura e de Educação do Trabalho e de Saúde, reuniões 10 do 7, 24, Comissão de Transporte, extraordinária, de 10 do 7, 24, Comissão de Esporte, extraordinária, de 11 do 7, 24, Comissão de Saúde, 16 do 7, 24, Ciente Publici. Requerimento 7.477, do deputado Caporelli solicitando a inclusão em ordem do dia do Proédio de Lei nº 9, 24, 2023, uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir o parecer, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7 do artigo 232, combinado com o artigo 141 do Regimento Interno. Requerimento 7555, do deputado Sargento Rodrigues solicitando que o Proédio de Lei 2.161, de sua autoria, seja desanexado, Proédio de Lei 1.307, do deputado Alencar da Silveira Júnior, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2 do artigo 173 do Regimento Interno. Requerimento 7.789 e 7.790, do deputado Lucas Lasmar, solicitando, respectivamente, a retirada de tramitação dos projetos de lei nº 630 e 1.025, de 23, que se encontram aguardando o parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 262, do Regimento Interno, a presidência também tendo em vista o deferimento nesta reunião do requerimento 7555, de 2024, encaminhou o projeto 2.161, de 2024, do deputado Sargento Rodrigues, às comissões de justiça, à administração pública, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. Esgotado a matéria destinada à primeira fase, e a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Antes disso, suspende os trabalhos por dois minutos. Dois para o deputado Leleco Pimentel. Presidente Tadeu, deputados e deputadas, ontem estivemos em Mariana, no dia de Minas, importante data da transferência da capital para a Mariana, e, por ocasião, lastimável e, infelizmente, a gente não ouviu nem do governador, nem do vice-governador, nenhuma palavra que sustentasse esta proposta de regime de recuperação fiscal que está amedrontando a sua base. E, nesse sentido, fazemos ecoar aqui da casa que a proposta que está sendo desenhada e construída junto ao presidente do Senado e também junto ao presidente dessa casa teve essa prorrogação até o dia 1º de agosto e, portanto, terá a condição de retirar dos ombros dos servidores deste Estado este peso que quer o governador Zema. Nesta mesma ocasião, agradecemos a todos que estão presentes na luta. E temos, sim, que manter a nossa defesa de que o regime de recuperação de Estado não pode resolver os problemas de Zema, tem que resolver os problemas do Estado e não jogar sobre os ombros dos servidores. Eu gostaria, no entanto, de pedir ao presidente um minuto de silêncio pelo passamento, pela Páscoa em Cristo do senhor Tonzinho Pereira, pai do Alisson Damasceno, que é nosso companheiro junto com o padre João há mais de 16 anos servidor para que a gente possa também fazer essa homenagem do plenário e que possamos, juntos, com seus familiares, dar esse conforto. É regimental, um minuto de silêncio neste momento. Obrigado. 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 Então, vamos, então, iniciar a discussão em segundo turno, pré-de-lei 1202-19 do governador do Estado, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, aderir ao regime de reparação fiscal e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Gustavo Santana, recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. A presidência gostaria de esclarecer a todo o plenário, aos amigos que estão aqui na galeria, para fazer um breve histórico de toda essa discussão. Desde o início, a Assembleia vem se posicionando e aqui, isso é claro a todos, a importância de nós termos mais tempo para construir um novo caminho para Minas Gerais. Nós sabemos da necessidade de fazer uma discussão com mais calma, com mais tranquilidade. Ontem, nós tivemos uma decisão, na minha opinião, de forma muito ponderada do ministro Fachin, entregando a decisão ao ministro relator, que conhece esse caso desde o início. Então, por isso, depois de muito diálogo aqui dentro da casa, com os líderes, com diversos deputados, e quero agradecer a todos, a Assembleia tomou a decisão de, apenas no dia 1º de agosto, manifestar sobre esse projeto, se porventura não tivermos, se porventura não tivermos uma nova decisão no caminho, que, inclusive, vamos, junto ao governo do Estado, também participar para que tenhamos um novo momento. portanto, antes de encerrar esta sessão e desconvocar as próximas sessões que estão convocadas de forma extraordinária, ou seja, eu quero passar pela ordem a algumas deputadas e deputadas que estão se posicionando nesse momento, a começar pela deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde, boa tarde aos colegas, deputados e deputadas. A presidência pede atenção a todas e todos para ouvirmos todos os parlamentares que, porventura, queiram fazer suas manifestações. Eu quero dar uma boa tarde de forma muito especial aos sindicatos, às lideranças que ocupam, nesse momento, as galerias da Assembleia Legislativa e que ocuparam, nos últimos meses, as galerias das comissões. Nós iniciamos batalhas aqui que se misturaram, o debate salarial com as questões relacionadas ao IPSENG, ao IPSM e, na sequência, o regime de recuperação fiscal. Eu sei como tem sido difícil para vocês que estão aqui há meses dentro dessa Assembleia Legislativa, em especial os servidores da educação que têm enfrentado uma situação absurda de corte de ponto, deliberação política do secretário de Estado da Educação e, lamentavelmente, a UENG está enfrentando também cortes em represália ao momento de greve legítimo que fizeram. Então, eu quero dizer o quanto vocês têm sido importantes nesse processo, que é um processo difícil, muitas vezes frustrante, ficando do lado de lá do vidro, não sendo ouvidos muitas vezes, mas nós estamos numa luta há seis anos, demonstrando que o regime de recuperação fiscal não é a alternativa. e agora nós temos como construir alternativas e essa possibilidade de construir alternativas só foi possível pela força e resistência e resiliência de vocês e também por lideranças que assumiram esse papel e esse protagonismo. Então, eu quero fazer uma menção dessa liderança na pessoa do deputado, presidente dessa Casa, deputado Tadeu Martins, que junto com o senador Rodrigo Pacheco lideraram um movimento para que nós tivéssemos alternativas a esse regime de recuperação fiscal. Então, citar essas duas lideranças eu acho necessário para que nós possamos nos fortalecer movimentos e aqueles que defendem uma saída para a dívida que não passe pelo sacrifício da população mineira, não passe pelo sacrifício dos servidores, não passe pelo sacrifício dos municípios, nós precisamos nos juntar para fortalecer essa alternativa. Com o pronunciamento do presidente da Assembleia, nós estamos agora sem ter que fazer novas vigílias nem hoje, nem amanhã, nem sexta-feira. Então, nós temos aí um fôlego para intensificar a luta contra o regime de recuperação fiscal, fortalecendo as discussões de alternativas que discutam de forma concreta a situação da dívida de Minas com a União. Porque a gente já sabia, desde o início, o regime de recuperação fiscal não resolve a dívida, pior a dívida, Minas Gerais estará pior quando saísse desse regime de recuperação fiscal. Por isso, eu tenho fé na luta, na organização popular, na coerência daqueles que compreendem os interesses da população mineira, de que nós venceremos toda a guerra, porque agora nós vencemos uma batalha, mas nós venceremos toda a guerra em relação a fortalecer serviço público, proteger os servidores e proteger a população mineira. Então, olha, palmas para vocês que fizeram o impossível que essa mobilização, depois de um semestre dificílimo, essa luta, nos fortalece na luta do IPSENG, uma luta vai fortalecendo a outra, que nos fortalece no IPSM, que nos fortalece em várias pautas que são importantes para a classe trabalhadora. Então, um salve à classe trabalhadora que se organizou no último período, fazendo a luta aqui no Parlamento, e a todos nós, que sabíamos que não era o regime de recuperação fiscal alternativa, resistimos, debatemos, obstruímos, lutamos e continuaremos a fazer isso pelo tempo que for necessário. São as minhas considerações, presidente, em torno desse processo que nós vencemos essa etapa com mais essa prorrogação e continuaremos batalhando, porque nós queremos uma alternativa que não sacrifique o povo mineiro e que não sacrifique os seus servidores, porque sacrificar os servidores é sacrificar a população mineira e isso a gente vai continuar fazendo toda a batalha necessária. E eu digo isso não só por mim, mas vocês sabem que o Bloco Democracia e Luta, eu sou uma liderada do Bloco Democracia e Luta, mas todos nós fizemos essa luta por todo o tempo e continuaremos a fazê-lo pelo tempo que for necessário. Obrigada, presidente, pela concessão da palavra e por essa importância estratégica de liderar um processo importante. A gente está num momento em que a gente não pode fortalecer não políticos, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, sabe aqueles políticos de lacração de 30 segundos que só ficam na superficialidade? Isso tudo passa. A gente precisa de ter lideranças que fortaleçam o nosso Estado. A gente tem pontos que às vezes estou concluindo, presidente, às vezes a gente diverge, às vezes a gente converge, a gente vai para o debate, a gente vai para as lutas, mas os interesses de Minas Gerais e da sua população são o mais importante. E foi isso que nós trabalhamos esse período todo e continuaremos por todo o tempo que estivermos aqui e sempre que for necessário. Faremos a obstrução e faremos as lutas necessárias. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Questão de ordem, com a palavra o deputado Gil Pereira. Presidente, em rápidas palavras, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo belo trabalho dos nossos líderes, aqui do líder João Magalhães, nosso líder de governo, em nome do líder Cássio Soares, parabenizar a todos aqueles que estão fazendo a boa política. Parabenizar o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem feito um excepcional trabalho em pró de Minas Gerais do Brasil, mais especial do nosso Estado. Mas eu quero, presidente Tadeu, parabenizar Vossa Excelência, mais uma vez, pela sensibilidade, por tratar os temas com muita serenidade e sabedoria em pró de Minas Gerais. Então, mais um semestre está afindando e eu quero enaltecer o trabalho do nosso presidente Tadeu Leite. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigado, deputado Gil, parabéns pelo trabalho. Nesse momento, deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas, perdão, deputado Rodrigo estava escrito na frente logo após o deputado Lucas. Obrigado, presidente. Os primeiros cumprimentos, presidente, vai exatamente para os bravos guerreiros servidores do nosso Estado que se mantiveram firmes nessa luta, que não se curvaram ao imperador Romeu Zema. Por isso, presidente, deixar aqui claro. E por que a gente fala imperador? Daqueles mais ditatoriais que o Estado já passou por ele. Olha que eu já fiz aqui enfrentamentos diversos. mas a frieza, a falta de respeito e essa ojeriza que ele tem de servidor público, isso aí é notável. Mas, talvez seja o berço que ele teve, nasceu em berço milionário, não se preocupa com política pública que é destinada aos mais humildes. e não se preocupa e não vai se preocupar nunca com aqueles que entregam a política pública, que são os nossos servidores e servidoras. Eu queria, presidente, de igual modo, parabenizar a V. Exª pela decisão acertada que, que, mais uma vez, V. Exª toma liderando o nosso parlamento. O presidente Itadeu Martins Leite, obviamente, ele reúne com os líderes, chama alguns parlamentares, ouve os parlamentares, mas a decisão final é dele. Cabe a ele enquanto presidente do poder e a decisão que a V. Exª tomou, presidente, é uma decisão acertada. Porque, por mais, por mais que a gente faça obstrução, por mais que a gente peça aos parlamentares aqui que não vote o regimento interno, do outro lado, Romeu Zema quer a votação dele a qualquer custo, a qualquer preço. Sabem por quê? Regime de recuperação fiscal. Obrigado. Retifica aqui a minha fala. Por mais que a gente faça aqui, por mais que a gente venha entrincheirar como nós fizemos o tempo todo, porque esse regime de recuperação fiscal já era para ter sido votado há meses, há anos, e nós viemos aqui nesse processo de luta o tempo todo. essa estratégia do nosso presidente de não permitir a votação nesse momento, inclusive, poder encerrar mesmo até a própria discussão, para nós que estamos nessa luta é melhor. Libera aqui os sindicatos, libera os servidores, libera os parlamentares, e isso fica adiado para o dia primeiro até que a Assembleia busque aqui um fato novo, até que seja apresentado um fato novo, conforme o próprio presidente, já com a reunião com vários parlamentares já que disse. o fato é, se esse regime não foi votado ainda, não é por qualquer benevolência de Romeu Zema, é pela nossa sistemática e intensa obstrução que nós fizemos aqui o tempo todo, não só esse deputado, como vários outros deputados e deputadas que permaneceram firmes na obstrução. Agora, por outro lado, nós temos o presidente que, de forma sábia, de forma comedida e de forma visando a defesa do Estado, viu, presidente? Quando Vossa Excelência toma essa decisão, Vossa Excelência não está buscando o caminho mais fácil, está buscando o melhor caminho para Minas Gerais. Vossa Excelência está pensando no Estado, Vossa Excelência não está pensando ah, não, inclusive, presidente, de certa forma, evitando que os parlamentares saiam daqui mais chamuscados, aqueles que votaram pela aprovação do regime de reparação fiscal. Vossa Excelência, inclusive, com a decisão, evita esse desgaste, porque, por mim, os parlamentares não teriam esse desgaste, mas a imposição, essa cobrança sistemática é de Romeu Zema, é ele que quer aprovação a qualquer custo. Mas sabe por quê? Porque, eu repito, daqui exatos dois anos e cinco meses, ele vai embora do governo, mas ele é bilionário, ele vai cuidar das suas empresas e aí ele vai deixar o Estado em frangalhos, porque não precisa ser muito perspicaz, muito inteligente, para ver como é que está a situação do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, pedindo, pelo amor de Deus, porque não consegue sair da camisa de força chamada Regio Reperação Fiscal. Temos uma luz, temos um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, a que eu tenho certeza que o líder Cássio Soares, do mesmo partido, também defende aduamente. Temos esse caminho, esse caminho é menos oneroso aos mineiros. E eu vou repetir aqui, aos mineiros, ao cidadão pagador de imposto, porque não é Zema que está pagando nada, não só é o deputado A, B ou C, não é secretário A, B ou C, é o cidadão que paga os impostos altíssimos para pagar essa conta que nunca chegará ao fim sob a batuta do regime de recuperação fiscal. Presidente, parabéns à Vossa Excelência, presidente, mais uma vez por liderar brilhantemente o nosso parlamento. Obrigado. Obrigado, deputado Rodrigues, parabéns pelo seu trabalho também nessa casa. E agora a questão de ordem com a palavra do deputado Lucas Lasmar. Boa tarde a todos. Quero primeiramente cumprimentar os servidores aqui presentes, aos que nos assistem na TV Assembleia, pelo YouTube. Primeiramente, quero parabenizar esse grande presidente jovem que tem feito um trabalho importante na solução da dívida do Estado de Minas Gerais. Parabéns, Sadeu, pela sua decisão sábia, junto com os líderes, para que a gente possa achar uma solução mais saudável para o Estado de Minas Gerais. E o que mais nos deixa preocupados é que o projeto que está aqui nessa casa não tem uma solução sequer para o futuro de Minas, e sim para um governo que ficaria pagando parte da dívida de uma forma menor do que deveria desde o início do seu mandato. E hoje, venho aqui forçar os deputados de base que agora vão partilhar junto com os prefeitos municipalistas campanhas eleitorais que vão dificultar a vida ainda mais desses prefeitos que estão à frente das prefeituras. Quero aqui lembrar e também agradecer ao presidente Sadeu Martins sobre a possibilidade de atender o pedido de minha autoria junto com os deputados do Bloco Democracia e Luta, que foi o seminário da dívida, onde eu quero aqui cumprimentar a Sara, que é presidente da FENG, que fez um grande trabalho junto com também as quase 36 entidades que contribuíram para que a gente possa trazer mais informações e transparência sobre a situação fiscal do Estado de Minas Gerais, que anteriormente era discutida de uma forma política, usando uma possibilidade de um discurso eleitoral de que Minas Gerais estava saneada. E, na verdade, ela não estava. Ela estava sangrando de forma silenciosa. E hoje nós estamos vendo aqui um paciente que chama Estado de Minas Gerais sangrando e se humilhando para que a gente adere a um regime de recuperação fiscal que não vai solucionar em nada no final. Pelo contrário, nós vamos aumentar a nossa dívida. Então, presidente, obrigado por permitir que a gente possa ter realizado o seminário que foi enriquecedor e também parabenizar o Rodrigo Pacheco que foi o autor de um projeto que pode resolver o problema não só de Minas Gerais, mas de todo o Pacto Federativo. Os Estados não conseguem mais financiar, usar os seus recursos, a bem da dívida do Estado e também do nosso país, que sangra ainda mais e dificulta a vida da estruturação de toda a política pública. Nós estamos aqui com a segurança pública. é vergonhosa a situação do número de policiais militares que nós temos nos municípios. O exemplo de Oliveira, tem momentos que a gente não tem policial à noite, porque tem que levar para Campo Belo os casos que são apreendidos com uma viatura. Então, nós precisamos ter recursos para fazer a política pública realmente funcionar. E o que é pior, a política não está funcionando da forma correta, mesmo sem pagar a dívida. Então, isso nos preocupa e esse parlamento fez parte dessa construção na liderança de Itadeu Martins, dos líderes da Assembleia, dos deputados, junto com os blocos. E nós levantamos um ponto importante no nosso ciclo de debates, no seminário, desculpa, que essa dívida é impagável. A única forma da solução dessa dívida é política. E isso foi feito através da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O governo, o Poder Executivo deveria se sentir envergonhado por ter que a Assembleia liderar um problema que é de Estado. E, infelizmente, a política partidária dificultou ainda mais a solução desse problema. Por isso, nós estamos vivendo hoje com uma corda no pescoço e com o prazo apertado para a solução dessa dívida. E espero realmente que o governo consiga achar uma solução, porque não está conseguindo achar a solução nem para votar aqui no plenário. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado aos servidores. Desconte com o meu voto para que a gente não entre ao regime de recuperação fiscal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Para agora fazer a sua questão de ordem, deputado professor Clayton. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos deputados, às deputadas. Mas, boa tarde muito especial a todos os servidores e servidoras representados aqui pelos diversos sindicatos. Sindicatos da segurança pública, da educação, da UENG, da saúde, sindicatos dos servidores do IPSEG, sindicatos dos servidores da justiça, do Ministério Público, do FIS. Quero cumprimentar todos os sindicatos na pessoa do Hugo René através do SimFaz Fisco, que, de certa forma, tem liderado essa frente sindical, sobretudo, no que diz respeito aos debates técnicos aqui nessa casa. Presidente, a homenagem aqui aos servidores, mas a minha homenagem também à Vossa Excelência. No berço da democracia, que é Atenas, havia ali duas palavras para definirem os verdadeiros cidadãos. Uma palavra que definia o cidadão, que é aquele que se preocupava com o coletivo, com o todo, aquele que se preocupava com o bem comum, aquele que não olhava só para os seus próprios interesses. A palavra em grego para definir esse cidadão era político. Político. Por outro lado, havia uma outra palavra, que era a palavra para definir aquele que só pensa no seu próprio bico, aquele cidadão que só pensa nos seus próprios interesses, e aquele que legislava pela causa dos seus amigos. A palavra em grego para definir esse cidadão era idiotes. De onde surgiu em português o termo idiota. A diferença em Minas Gerais é que nós temos um presidente político e um governador idiotes. Inclusive, nós temos presidente aqui que recordar uma frase que define bem o que aconteceu aqui nessa tarde, que é a frase de um dos grandes estadistas do século XX. Apesar, deputado Leleco, de algumas discordâncias, porque se trata de um grande líder inglês e até um ícone do conservadorismo, que foi Winston Churchill, mas Churchill tem uma definição também muito boa para liderança do nosso presidente Tadeu. A diferença entre um estadista e um demagogo, diz Winston Churchill. O demagogo é aquele que só pensa nas próximas eleições. O estadista é aquele que pensa nas próximas gerações. Quando Vossa Excelência tem aqui a postura de mais uma vez tentarmos aguardar que a justiça se manifeste para darmos um prazo maior de deliberação, de discussão, uma alternativa que é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal, o senhor toma uma decisão de pensar nas próximas gerações de mineiros que dependem do serviço público, que dependem do servidor público e que dependem também de uma resolução final dessa dívida provocada por decisões equivocadas no passado que nós estamos pagando por ela, mas não é penalizando o servidor público, não é esgarçando a possibilidade de investimentos em infraestrutura, de celebração de convênios com as nossas prefeituras, acabando definitivamente com as políticas públicas que nós iríamos resolver esse problema. Vossa Excelência toma a postura de estadista de aguardar o último prazo para que nós tenhamos o Propag como a solução definitiva, inclusive fazendo com que as federalizações e, consequentemente, o abatimento das nossas dívidas garantam ainda que as nossas estatais, elas continuarão na mão do Estado fazendo com que aquilo que é no mundo todo uma praxe, ou seja, estatais que prestam serviços, que são serviços ligados à autodeterminação, a serviços estratégicos, continuem na mão do Estado para que o Estado possa continuar fazendo o seu papel fundante, que é o de justiça social. Vida longa ao nosso presidente, que toma uma decisão hoje corajosa, porque se Minas não tem governador, tem pelo menos um presidente de um poder que é a Assembleia Legislativa de Minas. Tadeu Martins, gente, a você é nossa reverência nessa tarde. Obrigado. Obrigado, deputado professor Cleiton para a questão de ordem nesse momento, com a palavra a deputada Amanda Teixeira. Deputada Amanda Teixeira tem a palavra. Vaia de CUT, de sindicato de esquerda, para mim é elogio. Muito obrigada. eu primeiro gostaria de parabenizar o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, pela condução, construção, junto aos deputados, que é um presidente que se preocupa com Minas Gerais, mas também sabe dialogar com todos os deputados, respeita os deputados, e dizer que, se for necessário, em agosto estaremos aqui novamente, porque nós não podemos deixar o nosso Estado entrar em colapso. E foi levantado aqui nesse plenário agora de qual tipo de políticos que nós precisamos. E nós não precisamos de políticos que pegam um texto e distorcem. Políticos que ficam pagando lanche para sindicato ficar ali na porta e fazem terrorismo nessas pessoas. Nós precisamos de políticos que falem a verdade, que falem com o povo a real situação do nosso Estado de Minas Gerais. Nós precisamos de políticos verdadeiros, não políticos que usam de massa de manobra, não políticos que falam mentiras para as pessoas e manipulam. Precisamos de políticos coerentes, corretos e verdadeiros. Muito obrigada e podem vaiar porque isso aí para mim é elogio. Vindo de vocês. Obrigado, deputada Amanda. Obrigado por sua participação, por suas palavras. E nesse momento para a declaração de voto com a palavra deputado Leleco Pimentel. Boa tarde aos trabalhadores e servidores que dignamente mantiveram-se aqui no plenário e não deixaram de dar recados para os políticos que provavelmente agora vão chegar aí nas bases em dia de convenção e terão as mesmas vaias porque sabemos nós que quiseram aqui dar pernada contra o servidor. Então, é bem-vinda a vaia daqueles que têm consciência para aqueles que se vendem. Deputada, se eu fosse buscar coerência aqui, eu iria buscar aqui um no meu Google ministro do turismo é denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Era o pai que no governo de Bolsonaro se juntou àqueles que fizeram o que fizeram contra o povo brasileiro. Vira aqui dar discurso de coerência quando o que lhe sobrou foi ter o direito de vir a plenário mesmo com a votação pífia que teve para poder vir aqui apontar dedo para professores, servidores da educação, da segurança pública e achar que vem aqui lacrar em cima desse plenário. Então, perdão, a gente está aqui já superando. que bom, porque do ano de 2023 para cá nós deixamos de ter aqui aqueles discursos mais eloquentes de bolsonaristas que perceberam que o inelegível que aquele que deixou o povo sem vacina responsável pela morte de quase 700 mil brasileiros, aquele vendedor de muamba e de joia e a pessoa vem querer falar de coerência. certa vez eu subi aqui e limpei esse microfone com álcool porque aquela boca fétida imunda daquele que eu não gosto nem de falar o nome subiu aqui para proferir fake news, mentira e quando eu limpei aquele microfone imaginei que a gente teria um gesto simbólico de que o microfone serviria para que a gente defendesse afinal política pública seriedade notícias verdadeiras mas infelizmente a casa recebeu novamente alguém que faltou aula de história alguém que foi extremamente catequizada por aqueles que infelizmente quase acabaram com o Brasil deputada lamentável este lugar não é lugar de lacração não é lugar de desrespeito que o microfone da Assembleia sirva para aqueles e aquelas que estão a serviço do povo e não aqueles que estão a serviço de si mesmos por isso o presidente Tadeu recebeu os elogios mas eu quero render esses elogios a deputada Leninha ela vice-presidente que também fez aqui todo este movimento político para que agora a gente tivesse esse acordo entre líderes para que a gente no dia 1º de agosto tenha de fato o gosto de trazer a plenário uma proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal que não seja a solução para Zema e seus apadrinhados mas que seja a solução para uma dívida que o Estado de Minas tem e que não é justo o governo federal ter que arcar e pagar por esta razão quando Haddad na sua firmeza traz a resposta de Lula e quando o Supremo Tribunal Federal consulta o Ministério Público e quando a Assembleia de Minas também se posiciona junto com o senador Pacheco é porque nós estamos do lado da história dos que tem a mão na consciência e não a mão em algum lugar que Zema vai bancar porque a chantagem está comendo a solta e nesses dias não sosseguem um minuto porque os chantageistas eles têm a estrutura do Estado para sair fazendo promessa de emenda para os seus pré-candidatos aqueles mesmos que se curvaram diante de Zema e agora estão pagando o pato Zema ontem Mariana cometeu mais um erro ao falar que o que deseja para a regeneração da bacia e para a repactuação é o que ele fechou de acordo com Brumadinho se Brumadinho servisse de exemplo para alguém nós também teríamos Zema como um exemplo e não temos aqui em Minas Gerais então de todo nós queremos aqui dizer que é lamentável que bom que voltou ao plenário a deputada Amanda a quem eu rendo aqui uma palavra de dizer que há respeito enquanto mulher enquanto deputada eleita mas não concordo com esta lacração em cima aqui dos servidores que a todo momento vieram defender a dignidade do povo de Minas contrário ao que a senhora veio fazer que é defender o seu umbigo e seus interesses por isso vai morrer colada no Zema obrigado a todos obrigado presidente obrigada deputado Leleco Pimentel presidente questão de ordem questão de ordem com a palavra deputada Amanda ou Amanda só para esclarecer a questão de ordem não pode ser do mesmo assunto que você já falou pode fazer embaixo mesmo não aqui mesmo no microfone covardia é o que fazem com o povo tentam fazer massa de manobra foi citado aqui a minha família eu fui citada é por um deputado aqui do PT né que foi citada a minha família eu fui citada por um deputado do PT por falta de argumentos porque quando a gente não tem argumento é isso mesmo que a gente faz e eu queria dizer que o que estão fazendo com as pessoas é propagar mentiras eles pegam textos e distorcem mas soluções de fato eles não tem para Minas Gerais o Estado se encontra o Estado tem uma dívida histórica o governador Zema não pegou nenhum empréstimo com a União mas eu não estou aqui para falar do governador Zema eu não estou aqui para falar eu estou aqui para falar de Minas Gerais eles falam mal de quem tenta apresentar uma solução mas eles não estão tem solução eles estão aqui contra vocês vocês não sabiam disso não porque se o Estado tiver que pagar seis bilhões de reais vai faltar salário para vocês vai faltar repasse aos municípios vocês estão protestando aí contra vocês mesmos vamos buscar a melhor solução para o Estado de Minas Gerais se for o Propag se for o RRF todos nós aqui estamos pensando nem todos mas nós pessoas bem intencionadas estamos pensando no povo mineiro meu principal interesse aqui é defender o povo eu não quero que falte repasse para o município que falte merenda para as escolas esses deputados eles propagam o tempo inteiro o terrorismo mas solução para o Estado eles não têm eles criticam foi muito sábio o presidente da Assembleia vamos continuar discutindo CUT Sindicato e Para Lutar Central dos Sindicatos CINGIUT então vocês estão aí protestando contra vocês mesmos porque os deputados de esquerda estão usando vocês como massa de manobra nós vamos encontrar a melhor solução para Minas Gerais uma solução palpável não que fique aí na retórica muito obrigada com a palavra deputada para a questão de ordem com a palavra deputada Andréa de Jesus presidenta presidenta obrigada obrigada por essa questão de ordem quero aproveitar para cumprimentar todos e todas trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse plenário hoje dizer presidente a questão de ordem é demonstrar que nessa tarde nós saímos vitoriosos porque graças a nossa articulação mas principalmente a sensibilidade do presidente dessa casa é entender que o judiciário permitiu com a que a gente pudesse discutir o regime de recuperação fiscal a partir do recesso então é primeiro de agosto que a gente vai poder voltar nessa casa com fôlego mas não é um fôlego recente né presidenta eu estou no segundo mandato e desde o mandato passado a gente tem reunido com mulheres com trabalhadores da saúde da educação servidores dos tribunais para entender os impactos desse regime na vida dos mineiros daqueles que lava copo daqueles que pega ônibus daqueles que trabalham inclusive para manter essa casa e é importante que a gente tenha prazo gente o regime da forma como está ataca servidores públicos servidores públicos dessa casa servidores públicos de todos de todos os poderes nós precisamos apresentar a solução e isso está sendo construído com o nosso ministro Haddad está sendo construído com o nosso senador nós estamos pedindo prazo inclusive reconhecendo que o governador falhou em apresentar soluções desde o seu mandato passado porque não paga a dívida mas isso recai sobre os mineiros nós estamos falando de não ter concurso público nos próximos nove anos não ter aumento de salário reajuste para servidores que hoje nem sequer conseguiram o reajuste digno para conseguir suprir a inflação nós estamos falando que muitos hospitais podem fechar nós estamos falando que não vai ter aviatura a gente está aqui reclamando de aviatura mas já tem policiais que recebem gasolina é de fazendeiro para circular no interior e isso é um dano do estado um estado que não tem compromisso com o policial que morreu e a família ficou descoberta nós estamos falando de ideologia nós temos lado e nós estamos do lado dos trabalhadores e esses trabalhadores que estão aqui é que garante a vida dos mineiros nossos filhos precisam de escola nossos netos precisam de creche nossos pais precisam de saúde nossos avós precisam de previdência e quando a gente discute esse regime nós sabemos que todas essas gerações vão ser impactadas é ingênuo alguém vir aqui e tentar transformar isso num palanque num circo aqui é uma casa que tem compromisso e por isso eu volto a dizer parabéns ao presidente da casa que tomou a decisão correta garantir que até primeiro de agosto a gente continue em diálogo com o congresso continue em diálogo com o ministro para que a gente apresente uma solução que não é só para Minas Gerais gente o que o Haddad está escrevendo o que o Pacheco apresentou para o congresso vai atender outros estados que estão na mesma situação de Minas Gerais precisando de apoio do governo federal e terá que o presidente Lula tem compromisso com Minas Gerais como nós que estamos aqui na casa hoje garantindo o coro quando muitos abandonaram o plenário presidente obrigada e vamos seguir com compromisso para que esse regime seja derrotado e a gente apresente uma alternativa para que o Estado continue a crescer que esse é o nosso compromisso obrigada deputado André Jesus a presidente se encerra a reunião convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião às 3 horas em ponto a deputada Leninha primeira vice-presidenta da Assembleia